Os gritos de Fora Temer abafaram a introdução do hino nacional na abertura dos desfiles das campeãs do Carnaval Carioca, na noite deste sábado, 17, na Marquês de Sapucaí. Quase todo o setor 1, o mais popular, cujos ingressos são distribuídos gratuitamente pelas escolas de samba, aderiu ao coro contra o presidente Michel Temer. O paraíso do Tuiti, segundo a colocada do Carnaval, que se representa na madrugada, criticou o governo abertamente num desfile sobre a escravidão. Debochou da reforma trabalhista e dos protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, PT, e chegou a retratar Temer como um vampiro com faixa presidencial. A beija-flor, campeã, que desfila depois do Tuiti, falou de corrupção, violência, miséria e lava jato em seu enredo sobre as mazelas brasileiras.